Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletroeletrofácil Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma aula super especial para vocês Falando sobre esse assunto e esse componente tão importante do mundo de eletroeletrônica Que são os transistores do tipo MOSFET Mais especificamente eu vou falar do MOSFET do tipo intensificação Eles tem dois tipos de MOSFET O de depressão e intensificação Nós vamos primeiro falar do intensificação que é o mais utilizado para aplicações de drives Para acionamentos de motores, acionamentos de cargas de alta potência E aí galera, notaram algo diferente ou não? Antes de começar essa videoaula Se você já notou de cara alguma coisa diferente no eletrocapaz nessa videoaula Comente qual é essa diferença que você acabou de notar Ok? Você acabou de notar E aí depois você vai ganhar um presente especial do eletrocapaz pro ano que vem Ok? Ok, mas por que a gente tá fazendo essa aula pra vocês? Porque muita gente na nossa comunidade do Facebook Eletrocapazes videoaulas no qual o link tá aqui pra vocês acessarem Compartilharem o seu conhecimento com a gente, nós com vocês Pediram demais pra gente fazer a videoaula sobre MOSFET E é por isso que eu queria agradecer todas as pessoas que pediram esse tema de videoaula Porque agora esse tema tá sendo feito pra vocês Ok? Pessoal, esse vídeo será dividido em várias partes Por quê? Porque falar de MOSFET em poucos minutos é muito difícil Então terá parte 1, 2, 3 E quantas forem necessárias pra falar sobre todo o assunto aplicado ao MOSFET do tipo intensificação E pra gente falar legal sobre isso, eu dividi em várias partes Nós vamos começar a falar algumas delas nesse vídeo, parte 1 Então olha lá, o que é o MOSFET? Primeiro, o MOSFET é um tipo de transistor Ele serve pra quê, pessoal? Pra quê que ele serve? É um transistor que serve pra acionar cargas de baixa potência e alta potência Mas nas aplicações práticas de campo Ele é muito utilizado para drive e controle de motores de corrente contínua Ok? Pra controlar sentido de giro Pra sentido horário e anti-horário Pra gente controlar potência de resistência e de aquecimento Que vão aquecer e controlar a temperatura do ambiente Cargas de alta potência, tá? De vários amperes Ok? MOSFET significa o quê? Metal Oxid Semiconductor Field Effector Transistor Ok? É um só pra resumir É um transistor de efeito de campo Você vai entender por quê que ele é chamado de efeito de campo Ok? É, quais são os tipos de MOSFET? O MOSFET do canal N e MOSFET do canal P Isso significa o quê, pessoal? Ó Canal N Canal N lembra do transistor bipolar? E como é o acionamento dele? O transistor bipolar, que você lembra de N, quem que é? É o NPN Começa com N, ok? Outro transistor NPN Era um transistor que funcionava com a base com que tipo de polaridade? Positiva Então quer dizer que o MOSFET do canal N Pra que ele funcione corretamente O nosso gate Deve ser positivo, ok? Então o canal N lembra do bipolar NPN, ok? Como que funciona o NPN A base tem que ser positiva Então o canal N também É, e o MOSFET de intensificação do canal P P, lembra do TVJ de que tipo? P, N, P P, N, P É a base desse transistor Era como? Negativa Então pra que esse cara funcione com o sucesso Do canal P O gate dele Deve ser negativo também Ok? Então Basicamente se divide em dois tipos Canal N e canal P N funciona bem parecido com o NPN Canal P Bem parecido com o PNP São semelhantes Mas com uma diferença muito grande Ok? É, quais são os terminais do MOSFET? Pessoal Dreno Gate E Sars Dreno Gate E Sars Tá, mas como que eu posso entender Como é que funcionam esses terminais? Pessoal, muito fácil Presta atenção Ó No transistor Bipolar A gente lembrava assim Ó C de coletor C de carga Ou seja, a carga vinha no coletor Agora ao invés da carga ir no coletor No MOSFET a carga vai no Dreno Ok? Então o coletor e dreno tem a mesma função Que é o que? Abrigar a carga Eles vão suportar a corrente e acionamento da carga Ok? É... No transistor bipolar Quem que era o cara que habilitava e desabilitava o transistor Que ia acionar a carga ou não? Funciona com chave aberta ou fechada? Era a base B de base B de binário Ou seja, quem controla aqui o transistor e a carga que tá nele É o sinal digital 0 ou 1 Binário B de base B de binário 0 nesse caso tava desativado 1 ativado Ok? Esse sinal ia na base Agora ele vai em quem? No gate Gate do inglês significa porta Ok? Então o gate vai ser a porta que vai habilitar ou desabilitar o acionamento da carga que tá no Dreno Então o gate é a mesma função de quem? No terminal Base Ok? E por último, quem que sobrou? O nosso famoso emissor O emissor passava por ele a somatória de todas as correntes Ele emitia todas as correntes E ele era colocado aonde? Na mesma polaridade do cristal Ou seja, no transistor do NPN o emissor era N Então ele sempre devia estar no negativo No PNP o emissor era o que? Positivo Para o MOSFET funciona do mesmo jeito Se esse cara aqui é o MOSFET canal N O N vai direto no SIRCE Ou seja, o SIRCE deve estar negativo Canal P Então o SIRCE tem que estar onde? Pessoal, no positivo Ok? Lembra sempre disso Canal N, SIRCE negativo Canal P, SIRCE positivo Beleza pessoal? Tranquilo? E uma diferença crucial do Transform MOSFET em termos de simbologia Ok? Do MOSFET do tipo canal N e do transistor bipolar É que no NPN a seta não penetra no transistor NPN não penetra E no canal M a seta penetra Por quê? Boa pergunta Quem sabe na próxima videoaula No canal P a gente falou que funciona bem próximo do PNP Ok? E aí o que acontece? No PNP a seta penetra no transistor Mas no canal P a seta sai Por que que isso acontece? Boa pergunta Respondendo a próxima videoaula Ok? E pra fechar A polarização principal Pra acionamento como chave do canal N Ok? Então olha lá galera Polarização do MOSFET Canal N Intensificação como chave Beleza? Já pra vocês sentindo o que vai acontecer nas próximas aulas Vamos lá Como ele é canal N Então o SERS já tem que ir onde galera? No Negativo Fechou Aprendido O gate é o terminal que habilita e desabilita Então quem vai nele é uma chave Pra mandar 0, negativo e 1 positivo Ok? Como o canal N A gente lembra do transistor NPN Pra que ele funcione como chave fechada e liga a carga A gente tem que mandar positivo E pra ele ser uma chave aberta e desliga na carga Vamos mandar o que? Negativo Então tem um resistor de pull down de 10k Que faz o que? Com a chave aberta ele manda negativo Negativo Com o negativo do SERS tá certo? Não, pô Não tem diferença de potencial Tá errado Então a carga está desligada MOSFET Entre Dreno e SERS Como se fosse uma chave aberta Totalmente errado Mas quando eu aciono a chave Eu mando polaridade positiva de 5V pro gate Gate é positivo em relação ao SERS? Sim Fantástico Agora funciona com uma chave fechada Vou ligar o meu motor DC de 24V O Dreno tem que estar sempre a carga Então o motor tá no Dreno Gate habilita e desabilita através de uma chave Nesse caso positivo liga a carga Chave aberta Resistor manda negativo Desabilita a carga E o SERS vai direto na polaridade do canal Que nesse caso é canal N Pergunta Rodolfo, não precisa de um resistor de base aqui nesse MOSFET Que nesse caso seria um resistor de gate Por exemplo, um RG da vida aí Não precisa limitar a corrente que tá vindo aqui pro gate Pra controlar a corrente que tá passando no dreno Na carga Pô, não vai queimar esse terminal aqui do meu MOSFET? Não vai precisar limitar essa corrente? O que eu tenho que fazer? Quais são as correntes do MOSFET e as tensões? Como que eu controlo a corrente da carga agora? É com corrente no gate? Com tensão no gate? Como que isso funciona? Pra você saber, nesse link vai aparecer pra você Pra você assistir a parte 2 dessa videoaula Que a gente vai falar sobre todas as correntes, todas as tensões Como polarizar a corrente e também o MOSFET mais detalhado Ok? As fórmulas e tudo aquilo mais que você precisa saber Pra melhorar o seu conhecimento quando a gente fala dos MOSFETs Ok? Pessoal, esse foi o último vídeo do ano de 2015 então Eu queria agradecer por tudo aquilo que vocês fizeram Nesse ano tão especial que foi pra gente Crescemos exponencialmente no mundo da eletroeletrônica Graças às visualizações de vocês Aos compartilhamentos, aos likes Os comentários tão importantes que são Pra me dar cada vez mais motivação pra fazer esses vídeos Que são tão importantes pra o conhecimento Não só de vocês, mas pra todo mundo que nos segue Todo mundo que compartilha Ok? Todo o canal de eletroeletrônica fácil Todos os vídeos são feitos dedicados Especialmente pra cada um de vocês Nossos fãs, nossos seguidores, nossos inscritos E pra todo mundo que gosta de aprender cada vez mais Eletroeletrônica com qualidade e satisfação Feito cada comentário, pessoal, muito importante Pra que a gente possa estar melhorando cada vez mais Ok? E pra melhorar mais ainda Se inscreva no nosso canal Mais de 83% das visualizações do nosso canal Não são de inscritos E se esses 83% se inscrevessem Poderiam ver mais vídeos Pra acompanhar mais Nosso aprendizado da eletroeletrônica Nossos ensinamentos Então inscreva-se no nosso canal Compartilhe com seus amigos E siga a gente nas redes sociais Entre na nossa comunidade do Eletroeletrônica fácil No Facebook O Eletroeletrônica fácil agradece por tudo Um forte abraço Feliz 2016 Que Deus esteja com vocês E abençoe cada vez mais Sucesso Abraço E até mais E aí